Pra quem não sabe, hoje, 29 do sete, é comemorado o dia do batom. E para celebrar este item de beleza atemporal, eu, como expert de make de Eudora, quero mostrar um lançamento incrível pra vocês. Olha, eu já vou adiantando que esse produtinho veio pra dar um plump na sua autoestima. Esse aqui é o novo Eudora Glam Micro Plump. Desse lado tem o gloss, e eu vou dizer, é aqui que a mágica acontece. Ele tem um efeito plump, que valoriza os lábios, e eu amo demais. E em cinco minutos, ele deixa seus lábios volumosos e exuberantes. E desse lado aqui, tem um batom chique. Ele tem uma cor intensa e uma pigmentação perfeita. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha que incrível. Além disso, ele tem o conforto do batom cremoso, mas com efeito mate, que a gente ama, né? É um batom muito versátil e que você pode usar de diversas formas. Você pode usar só o gloss pra ter o efeito plump, mas também dá pra fazer um efeito vinílico, o batom com o gloss por cima. Ou um efeito plump com o batom, o gloss antes do batom, pra dar o efeito plump. E também só o batom, que também dá um acabamento e deixa uma cor linda nos lábios. A versatilidade deste batom, tanto pra uso quanto pra ocasiões, é incrível. Tem cinco cores. Ele tem a tecnologia Micro Plump. Biohialurônico com gergelim oriental, que vai ajudar na permeação da sua pele. Efeito duradouro que fornece aos seus lábios uma hidratação profunda em até 24 horas. Obrigado.